Desde cedo sonhador e o futuro que lhe aguarda Não é nada tão tranquilo como ele imaginou Hoje tô tipo Madara entre a cruz e a espada Se ele desperta os olhos eu desenvolvo meu flow Acha que pode comigo, cê tá meio enganado Assassino de Hokage, essa fanbase nomeou Sou shinobi da street, solto o som que eu dropo a beat E hoje você pede feat, lembra que me desprezou Pro caminho da revolta foi o que escolhi Vingança por tirarem tudo o que eu amava Você nunca viu tragédias que um dia eu vi Se o problema é nove caudas ela tá tomada Se você é Deus shinobi de boa amigo Espero que tenha aprendido com a vitória Eu me tornei um demônio e seu inimigo Quem bate esquece e hoje eu degusto dessa glória Um dia já sofreu muito, hoje causa dor Jogando as cartas sempre manipulador Vocês não cuidaram bem dessa vila da folha Cartão estilo, hoje eu taco fogo em conor Parece que vi o fantasma Eu voltei a paz acabar Sinto no fundo da alma Que o seu medo te trava Sinto o calor da batalha Quer me peitar vem com calma E iludido é a palavra Vem meu charingão foi sua falha Vem meu charingão foi sua falha Vem meu charingão Vem meu charingão Eu sempre tive momentos em que refletia E me perguntava se era esse o caminho Se parar ter paz eu tiver que ser odiado Tudo bem por mim, eu carrego o fargo sozinho Um dia já sofreu muito, hoje causa dor Jogando as cartas sempre manipulador Vocês não cuidaram bem dessa vila da folha Cartão estilo, hoje eu taco fogo em conor Splash Beauty revite bro Só vem comigo, a nobreza vem de dentro É o ato de ajudar Deixa o like, compartilha e se inscreve se gostar Sinto o calor da batalha Quer me peitar vem com calma E iludido é a palavra O charingão foi sua falha Vem meu charingão foi sua falha Vem meu charingão Vem meu charingão